Vamos ver agora a fragilidade da internet diante de governos e grandes corporações. Este é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é da Freenet. A maioria das empresas que oferecem free serviços online tendem a coletar e coletar a máxima quantidade de personalidade de usuários. Eles usam para desenvolver diversos modelos de advogados ou até vender. Porque data é um benefício. Nós também deixamos uma traição de informação, porque as configurações de privacidade em nossos computadores, browsers e cloud accounts determina o quanto de personalidade de personalidade vai acabar deixando. Na verdade, nós somos mais livre para interagir online sem ser seguido. Nós devemos reconhecer que a privacidade não preocupa apenas aqueles que têm algo para esconder. Nós todos temos algo que nós prefermos manter privado. Imagine a empresa de insurgência de personalidade para determinar seu valor anual ou real-estate agências votando diferentes comissionais para diferentes clientes de clientes. Eles não precisam saber suas income figures, suas fotos, online browsing trails e suas brandes preferências. Eles dizem muito sobre quem você é. As pessoas devem ter o direito de decidir qual personalidade eles gostam de compartilhar, como é sendo usado, em que ocasião e para o que significa. E também poderámos acessar e mudançar se quiser. From bad to worse, governantes now have a cheap and efficient surveillance tool, As all the data they may need is already collected and stored by such companies This is happening worldwide, not only in non-democratic countries While there is a need to combat criminal activities in and outside the web There is a real concern that methods used to fight criminals May be used to target human rights defenders, suppress dissenting voices In an era where data storage is easy and cheap And where sharing and following have different meanings Music Music Music